Grande parte dos eleitores do estado já decidiu em quem vai votar para presidente e governador. Porém, este não é o mesmo cenário para a escolha de senador, deputado federal e deputado estadual. Muitas pessoas ainda estão avaliando as propostas dos candidatos e isso vai acontecer até o dia das eleições. Pautou pouco mais de um mês para as eleições gerais de dois mil e vinte e dois no país. Em dois de outubro acontece o primeiro turno, onde o eleitor apto a votar vai escolher os candidatos que mais se identifica para ocupar os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Mas apesar do pouco tempo que ainda resta, muita gente ainda não tem todos os candidatos. Presidente, vou votar e deputado estadual. Todos os outros você ainda está avaliando? Ainda vou resolver. Já tenho um governador e presidente. Os outros candidatos ainda estão indecisos? É isso, ainda estou indeciso. Só para presidente. Os outros você ainda vai decidir ou não vai votar? Já estou para decidir. Ainda não tenho decidido quem é. Segundo a pesquisa TN Consult, divulgada nesta terça-feira, dia 30, que analisou as intenções de voto para todos os cargos, o percentual de indecisos é grande no estado, principalmente para as vagas de deputados federais e estaduais, chegando a ser superior a 60%. Porém, também conseguimos encontrar quem já tem todos os candidatos. Vai ter algumas mudanças. Alguns eu já tinha, outros eu escolhi já esse ano já. Tão importante quanto saber em quem vai votar nas eleições deste ano é lembrar quem foram os candidatos escolhidos nas eleições passadas. Assim o eleitor pode fazer um comparativo e saber se o seu voto realmente valeu a pena ou não. Porém, quando questionados se lembravam em quem votaram nas eleições passadas, a maioria disse que não. Você lembra em quem votou em 2018? Lembro não. Lembro não. Não lembro direito, não. Lembro não. Na Edson, foi uma das poucas pessoas com quem conversamos que disse que lembrava em quem votou. Explicou o quanto isso é importante na hora de escolher os candidatos. Lembro. Lembro perfeitamente. Até porque, assim, para depois da campanha eu poder cobrar deles foi algo que eu precisei mesmo lembrar, né, Delane? Assim, a gente não pode deixar de lado. Votou, depois vamos cobrar aquilo que eles nos prometeram. Na trigésima quinta zona eleitoral de Apodi, os preparativos para as eleições já estão acontecendo e a expectativa é que tudo venha a sair dentro do esperado. A gente está mais focado nessa parte de estruturar o trabalho do dia da votação. Então, é vistorias em locais de votação para ver a situação, né, que se encontram, é treinamento de mesários, é a logística de transportes. Então, é toda essa estrutura para que no dia a eleição seja bem sucedida.